Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Agora eu vou te ouvir Agora Uma menina de 19 anos Uma menina de 19 anos Por setor que fazemos de papel Ela se bateu em um trombo E fez They Aberta A gente não pega, ela é o líquido, a gente pega a água com a mão fechada. A gente não pega, ela é o líquido, ela é o líquido, ela é o líquido, ela é o líquido.